Hoje nós vamos conversar com o Dr. Carlo Ville mais uma vez, né? Vamos dizer assim, o queridinho das nossas telespectadoras e também dos nossos telespectadores. Ele que é oftalmologista aqui de Joinville, tem uma super clínica, mega competente porque estuda, estuda, estuda e é assim que a gente gosta, né? Mas o que a gente mais gosta é de poder conversar livremente, vamos dizer assim, com uma pessoa que pode esclarecer muitos temas diversos sobre a área da medicina oftalmologia. E hoje o nosso tema vai ser diabetes. Você sabia que diabetes, as complicações podem levar você até a cegueira? É, não é? Tudo bom, querido? Gostou do queridinho? Sempre, né? E aí, Carlo, é verdade mesmo? Então, assim, a diabetes é uma doença, pelo que eu vi uma estatística, é em torno de 10, 15% da população brasileira está com diabetes. Então, é um surto de diabetes, digamos assim. E dos diabéticos, muitos vão ter problemas no olho, né? Problemas, que nem você falou até, de cegueira. E isso é uma coisa que vai acontecendo durante anos da diabetes. Então, o problema do diabético, quando ele descobre a diabetes, ele não dá bola, né? Às vezes ele não vai no médico, o diabetes dele sobe, ele não sente nada, né? E daí isso vai, com o passar dos anos, acarretando o leite. Eu vou falar de uma maneira mais simples, né? Isso, é isso que a gente gosta. Vai lesando os vasinhos sanguíneos. Então, lesa do coração, das pernas, dos olhos, dos rins, né? Então, é muito comum o diabético, que ficou muito tempo, anos sem cuidar direito, começar a ter problema em tudo que é lugar. E um deles é o olho, né? Entendi. E daí, quando ele descobre, ele quer começar a tratar a diabetes, ele vai no consultório e fala, ah, mas a minha diabetes está boa. Está controlada. Está boa agora, ficou 10, 15 anos descontrolado. E o que lesou não vai voltar mais. Às vezes, a gente consegue recuperar uma boa parte, né? Quando a gente pega no início, ou a mesma coisa, o rim, né? A circulação das pernas, o coração. Mas a pessoa, o diabético, ele tem que se conscientizar que ele tem que começar a cuidar desde o início, né? Bem antes. Que parte do olho que lesa? Então, assim, a gente tem o fundo do olho lá, ele tem uma camada que é a retina. E a retina é a que normalmente sofre mais. Os vasinhos, eles vão tendo problemas. Existe um, vamos dizer assim, um vazamento de substâncias que deviam estar dentro do vaso, para fora do vaso. Isso causa uma falta de oxigenação no olho. E essa falta de oxigenação vai criando substâncias que tentam fazer com que o olho crie vasos novos para arrumar isso. Só que esses vasos novos não arrumam, eles pioram mais a situação. E daí, começa a ter hemorragia dentro do olho. Essa hemorragia pode soltar a retina, pode dar uma trombose, ocluir um vazinho. Então, acontecem várias coisas que, quanto mais tardio o início do tratamento, menos chance tem a pessoa de voltar a enxergar. Então, o que é importante é controle. Você tem diabetes, tem que fazer um controle anual do fundo do olho. E o controle no ritmo que o endocrinologista, o clínico que está tratando, pede para a pessoa. Tem gente que vai, mede uma vez o açúcar, aquele dia ela fez um regime e não comeu. Daí, tá bom. Daí, dali para frente ela começa. E daí, na próxima vez, ela faz mais uns dias e faz o exame e tá bom. Então, o exame dela não está bom. Até existe um dos exames que mostra isso. Que é a hemoglobina glicada. Ela mostra num período maior. Então, é um controle que não é de um dia. Tem que ser anos a fio. Na verdade, o resto da vida. A vida toda, isso que eu ia falar. Porque a pessoa só está enganando a si mesma. Agora, o grande problema, a gente até entrevistou o Luiz Araújo, o doutor Luiz Araújo, que é endocrinologista. O problema é que a maioria das pessoas não sabe que tem diabetes. E aí, é aí onde a coisa vai complicando, né? Então, o ideal mesmo é fazer um exame de controle e tal. Mas, quer dizer, lesou, não tem mais jeito. Não, não. Assim, não. A lesão, a gente sempre pegar mais no início. Dá uma... Hoje em dia existe um... Hoje em dia não. Já há muitos anos, o laser é um tratamento que realmente previniu a cegueira de milhões de pessoas. O laser, ele consegue queimar aquelas áreas que a gente não usa, digamos assim, para ter a visão dos detalhes. E queimando essas áreas, elas deixam de produzir aquelas substâncias que causam o aparecimento dos vasos anormais. O laser da retina, existem vários tipos de lasers. E alguns doem na aplicação. Então, tem laser que você tem que, às vezes, fazer até uma anestesia para a pessoa conseguir. Então, é uma sequência, digamos assim. O laser vermelho é o mais dolorido, o verde é o intermediário. E nós, lá na clínica, a gente tem o laser amarelo, que é um laser muito rápido. Então, assim, o tempo da aplicação, ele diminui mais de 10 vezes do que um outro laser. Então, o tempo que a pessoa ia gastar para completar o que a gente chama de uma... Aplicação. Uma panofoto coagulação. É muito menor com esse laser e ele é muito menos dolorido. Assim, ele é um laser que a gente não tem que fazer anestesia nos pacientes, né? Ah, isso é bem importante, hein? É muito prático, né? Porque, às vezes, uma pessoa mais idosa, para você fazer um bloqueio, é mais complicado. E ali, não, com esse laser, a gente consegue tratar bem, com rapidez e com pouca dor, né? É, o que é bem importante. Santa tecnologia. Isso. Segundo, existem agora medicamentos que a gente injeta dentro do olho, que também inibem essas substâncias. Então, aquela substância que está fazendo mal, esse medicamento, ele vai inibir a ação dela e também consegue reverter o inchaço da retina, o aparecimento desses vasos anormais. Então, a medicina, para a oftalmologia, melhorou bastante. E, naqueles casos que já estão muito avançados, tem cirurgia. A gente remove as hemorragias com cirurgia, remove membranas que se formam, recoloca a retina no lugar, às vezes, que ela se soltou, descolou a retina. Mas, nesses estágios, assim, a chance de recuperação da visão já é menor, né? Menor. E qual é o sintoma que a pessoa tem para entender que... Então, esse que é um grande problema. A visão de uma pessoa que já começou a ter problema, tem umas hemorragias, às vezes, não muda nada. A pessoa não percebe. Não é uma hemorragia que vai ficar, não tem um derramamento. Quando ela percebe, que nem isso que você está falando, que machou, de repente, a visão, normalmente, essa pessoa já está com a diabetes já mais avançada, com a retina, pode ter a diabetes, que é avançada. E a diabetes, normalmente, no geral. Então, quando o endocrinologista pede para a gente ver o fundo do olho, ele também tem noção de como é que está o rim, como é que está o coração, porque não é só o vaso do olho que foi afetado. É do organismo inteiro, né? Então... E o diabético, daí, acaba tendo mais chances de ter catarata, tem mais chances de ter um infarto que ele nem sabe que vai ter, né? Ter uma insuficiência renal e uma coisa vai piorando a outra, né? Uma pessoa que infartou, o rim já não vai funcionar bem ou vice-versa. O rim que não está funcionando bem já afeta o resto do organismo, né? Então, é uma doença traiçoeira, digamos assim, né? Verdade. Bom, acomete milhões de pessoas no mundo inteiro. E como é que é a estatística do Brasil? Então, é isso que eu te falei. Eu vi uma estatística recente. Os 10%. Mas é um pouco mais de 10% da população tem diabetes, né? Então, você pensa assim, que se você pegar a população inteira, mas tirar os jovens, pegar no adulto mesmo, a porcentagem acaba sendo maior, né? Porque é mais comum o diabetes no adulto. Existe o diabetes juvenil, né? Que é o insulino independente, né? Que se fala, né? Mas a quantidade maior é dessa diabetes tipo 2, né? E, por exemplo, uma pessoa que vai ao oftalmologista fazer os seus exames periódicos, você consegue ver? Sim, às vezes a gente é o oftalmologista é o primeiro, que a gente vê lá as hemorragias, vê os exudatos. Isso tudo em consultório? No consultório, numa consulta normal, a gente consegue ver. Só que, normalmente, o que quer dizer isso? Que a pessoa já está há um bom tempo com diabetes e não sabia que estava, né? Ai, meu Deus, né? Como é que pode? É, às vezes a pessoa é um pouco mais idosa, né? Que a família, às vezes, não leva, né? Ou tem alguma dificuldade para levar também, a gente não pode... É, porque tem famílias que não têm condições e, às vezes, o idoso é uma... tem idoso que não quer ir. Não vai, né? Não, a gente ouve muito, eles ligam, ó, minha avó não quer ir, não tem jeito, eu não consigo levar e a pessoa vai piorando, né? Então, é um problema mais complicado ainda. Mas você tem aquele jeitinho com o idoso, né, Carlos? É, não, geralmente é isso aí. Depois que a gente conversa, você tem que criar uma confiança com a pessoa, daí eles, geralmente, né, a grande maioria acaba aderindo ao tratamento, né? E o bom é que o tratamento com o laser, depois que você fizer o tratamento com o laser, tem a chance da pessoa ficar cega pelo diabetes e cai muito, né? Então, o laser realmente ainda é o tratamento que, digamos, impede ou previne a grande maioria de ficar cego, né? Entendi. Ai, adorei tudo isso, Sabé. A gente nunca tinha falado disso, né? É só por cima. Pois é. E se você tem alguma pessoa na sua família ou conhece algum idoso, né, que tenha essa resistência, gente, uma conversinha, põe lá no YouTube, põe lá pra ele escutar essa nossa matéria, né? Que às vezes a pessoa também, né, não entende que é necessário. Então, é bacana, porque agora o nosso programa tá também com 1 milhão e 86 mil visualizações no YouTube. Parabéns, parabéns. Legal, né? Então, estamos muito felizes porque somos multicanal. Então, tá no Facebook, tá no Instagram, e vocês também, né, Carlos? Também, nós estamos agora mais, como é que é? Presentes na rede, né? Presentes na rede, né? É isso aí. Obrigada, querido, mais uma vez pela disponibilidade, né, gente, em estar aqui conversando com a gente. É praticamente uma consulta particular, né? Então, conversamos com o doutor Carlo Willi, ele que é oftalmologista, adora vir conversar com a gente pra nossa sorte. Compartilhe, deixe o seu comentário, se for as redes sociais, e realmente, né, fique antenado. De repente, aí é mamãe, ou pai, tios, avós, idosos em geral. E olha, cá entre nós, um parênteses, gente, o Carlo tem um jeitinho todo especial com o idoso. Eles adoram o doutor Carlo Willi. O nosso assunto hoje foi diabetes.